Oi, meus amores! No vídeo de hoje, vamos pra parte 3 do enxoval do Joaquim. Nesse vídeo, eu vou mostrar o que eu comprei personalizado pro Joaquim, que eu quis fazer com o nominho dele. Muita coisa na Shopee e tem duas coisinhas específicas que foi no site da GoCase e eu vou mostrar pra vocês em detalhes, tá bom? Vou começar aqui com a malinha maternidade do Joaquim, que é a que eu escolhi, né? Pra maternidade, pra ser a bolsa passeio, pra ser a bolsa de tudo. Eu não quis comprar aquelas bolsas de bebê, como é minha terceira gestação, eu já usei, já abusei de bolsa com bichinho, com desenho. Dessa vez, eu quis uma coisa bem neutra, bem básica, porque eu ou meu esposo consegue carregar e o Joaquim vai poder usar por muitos e muitos anos, né? E aí, eu mandei fazer esse... Na verdade, esse aqui, gente, é um prendedor de cortina, não é chaveiro. Aí, ó, pra você ver esse aqui atrás, ó. Comprei na Shopee, vou deixar o link pra vocês, eu comprei o chaveirinho do Leonzinho. Olha que lindo! Perfeição. Prendedor de cortina, mas eu decidi não usar na cortina, preferi colocar aqui. E, na mesma lojinha, eu comprei esse varal aqui, todo de feltro, de bichinhos, pra colocar aqui, decorando, né? A cortina aqui do quarto, pra vocês verem. Aí, ele fica assim, ó. O ruim que ele fica virando o tempo todo, né? Mas eu amei, muito lindo. Eu tinha comprado que era pra colocar a gente aqui, ó. Só que ele ficou muito comprido, aí não cabe. Entendeu? Ficou muito grande. Eu não calculei bem. Ele ia ficar penduradinho aqui, pra decorar a arara montessoriana do meu filho. As malinhas dele ficam aqui em cima. Só que aí não deu certo. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui, quando tiver tudo prontinho, o quartinho do Joaquim, que ainda faltam alguns detalhes. Que é um quarto compartilhado, aí eu mostro pra vocês direitinho como que ficou aqui. O meu quarto é bem grandão, graças a Deus. E deu tudo certo pra compartilhar o meu quarto com o quarto do Joaquim. Então, essa bolsa aqui é a da GoCase, como eu disse pra vocês. Olha, ela é bem grandona. Aí, ela vem a alça também. E aqui dentro, eu meio que organizei a mala maternidade, mas tem muita coisa pra me arrumar. Eu nem vou mostrar pra vocês as pecinhas, só vou mostrar o que é personalizado. Quando eu for montar de verdade, aí eu mostro pra vocês o que eu vou levar. Eu mandei personalizar esses saquinhos aqui, ó, pra troca do Joaquim. Ele é grande, gente. Olha o tanto que ele é grande também. Eu pensei que ele era menor. Ele é enorme, tem que dobrar pra caber. Aí, ele vem com o chaveirinho de primeira troca, segunda troca, terceira troca. Então, eu encomendei assim, da girafinha, do leãozinho e do elefantinho. Eu amei, gente. Aí, eu mandei fazer também esse trocador na Shopee. Olha que lindo. Olha, deu certinho com a bolsa. Combinou bastante. Eu mandei foto da bolsa e falei que queria que seguisse ali o mesmo padrão. Olha. Ele é um tamanho, assim, médio. Não é muito grandão, mas tá bom pra levar nas viagens, porque pra usar no dia a dia eu tenho o trocador que fica em cima da cômoda, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Então, ele vai me atender bem. Aí, eu mandei, né, também personalizar na Shopee. Gente, isso aqui é porta-documento. Vocês não têm noção tanto que eu tô feliz. Ele chegou hoje. Olha que lindo. Ele é grandão, olha. Um, dois palmos. Ele é durinho, ó. Pra ir aqui. Os documentos do Joaquim. Eu vou colocar no dia também os documentos que eu tenho que levar pro hospital. Olha aqui pra vocês verem. Aí aqui, ó. É de plástico, ó. Eu gostei demais, gente. Tô muito feliz, muito satisfeita. E atrás ainda vem, ó. Joaquim. Lindo! Na mesma lojinha, eu pedi pra fazer também essa necessaire pra colocar as coisas de diante. Joaquim, gente do céu. Mas é grande. Meu Deus! Eu achei que ela era menor. Eu vou mostrar aqui ela cheinha pra vocês verem. Pra vocês verem o tanto de espaço que ainda tem. Aqui. Eu coloquei 15 fraldinhas. O sabonete da cabeça aos pés. A pomadinha. O lenço umedecido. O... Né? Álcool 70. E aqui, ó. Os cotonetes. E os algodões quadrados. Que a maternidade pede. Prove tudo, gente. É enorme. Valeu muito a pena. Só que eu achei que ela era menorzinha. Mas eu tô feliz demais. Sete da GoCase. Eu também pedi pra fazer, né? Comprei. Não só a minha, mas como a dos meus filhos. Mas como vi de maternidade. Vou mostrar a minha. Essa garrafa eu nem estou utilizando. Tá guardada. Vou te restrear ela no dia que eu já aqui nascer. Pra levar pro hospital. Olha, Deise e Carolina. Dursinho. Pô, gente. Que linda. Ela é muito boa, gente. Meu filho já tá usando a dele. Ela foi 150 reais. É cara, é cara. Mas vale cada centavo. Ela é super pesada. Tem uma qualidade excepcional. E eu amei ela, gente. Ela é térmica, viu? E valeu muito a pena. Gente, eu comprei também na GoCase essa frasqueira térmica pra colocar coisas de comida, mamadeira, comidinha. Entendeu? Às vezes eu vou levar ela pro hospital pra maternidade. Aí eu pedi pra bordar o nome dele pra ficar personalizado. Aqui embaixo, ó. Tem o suporte pra você colocar as coisas pra separar. Ela foi muito barata. Ela foi, se eu não me engano, 70 reais. Achei muito barata. Ela tem uma qualidade excepcional. E vale muito a pena. Na Choupi tem dessas frasqueiras. São até bem mais caras. E nem tem essa qualidade toda. E eu acho que valeu muito a pena. Então, as bolsinhas do Joaquim são essas duas aqui. Essa aqui eu vou usar no dia a dia. Pra sair, né? Viagem rápida. E essa aqui... Pra uma viagem mais completa. E eu vou levar pro hospital. E eu gostei muito. Comprei também esse saquinho aqui de roupa suja na mesma lojinha, tá? Do porta-documento. Gente, também me surpreendi positivamente. Ele é grandão. Olha aqui, gente. Grandão. Achei que ele era menor. Por dentro, ele é daquele material da bolsa, ó. Que pode colocar a roupa molhada que não vai estragar. É daquele material que pode limpar. O mesmo material aqui do trocador. O mesmo material do trocador. Ele é por dentro. Então, aqui. Pra levar na mala maternidade. Pra colocar as roupinhas sujas do Joaquim. Foi bem baratinho, gente. Não ganho. Foi 20 reais. Eu acho que valeu muito a pena. Porque esse aqui eu vou usar. Pra tudo. Pra tudo. Quando você vai viajar. Né? Às vezes a criança vomita, gofa, vaza no carro, né? A roupinha. Aí você tira a roupinha, troca. Aí você coloca aqui pra não sujar as demais roupinhas na mala. A Shopee, eu comprei esse prendedor de bico personalizado, olha. Achei lindo. Olha a riqueza de detalhes, gente. Lindo, 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 lindo. De ursinho. O querido leãozinho. Mas a loja não tinha do leãozinho. Aí vem o nome do Joaquim, ó. Joaquim. Eu achei lindo. Deu certinho com a chupetinha aqui, ó. Da man. Só que não vai ser essa chupetinha que ele vai usar. Eu comprei outra. Bem neutra. Eu acho que ela é dessa cor aqui, clarinha. Essa aqui é de zero a seis meses. Olha o tamanzinho. A que eu comprei pra usar de imediato é de zero a dois meses. Quando chegar, eu vou até comparar pra ver se é menorzinho aqui o bico. Então, não é essa que ele vai usar de imediato. De imediato é de zero a dois meses. Aí a partir de três meses, ele usa essa aqui. E eu amei. Tendo assim no potinho, ó. O potinho da man. Ele tem esse aqui abertinho justamente pra colocar o prendedor, ó. Então, não precisa, né, deixar o prendedor aqui dentro junto. Aí o biquinho fica protegido. Não tá esterilizado. Tá nada. Tá esterilizado ainda. E o prendedorzinho por fora. Gente, isso aqui, o que aconteceu? Eu comprei na Shopee, eu queria a babá eletrônica, mas não era esse modelo, tá? E aí o vendedor, ele me enviou esse modelo tentando me passar pra trás, certo? A que eu queria é aquela Baby Monitor 603, se eu não me engano. Agora eu esqueci o modelo, mas eu vou deixar aí pra vocês. Porque antes de comprar, eu pesquisei muito, assisti muito vídeo, muita resenha. E a que eu queria era essa, entendeu? Não era essa, porque essa aqui eu nem conheço, nem sei que marca é essa. Nem existe resenha dessa babá eletrônica da internet. Aí o vendedor mandou. Só que eu pedi o ressarcimento na Shopee. Eu sou cliente diamante na Shopee, entendeu? Só esse último mês eu comprei dois mil reais. E aí eles, né, quando a gente pede ressarcimento, você tem que devolver o produto. E eu falei, não vou devolver. Eu não vou até os correios, grávida, quase parindo, pegar a fila pra devolver. Aí a Shopee falou que eu não precisava devolver, entendeu? E aí eu já comprei a outra, a Baby Monitor. E essa aqui tá aqui, tô só mostrando pra vocês. Mas não era essa que eu queria. E aí eu comprei esse suporte na mesma loja que eu comprei o prendedor de bico. Pra colocar, né, a babá eletrônica no berço. Até deu certo encaixando essa nela, entendeu? Até deu certo também. Você encaixa assim no bercinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Digamos que aqui é o berço. Deixa eu colocar aqui. Digamos que aqui é o bercinho, a lateral do berço. Você vai encaixar a babá eletrônica e vai, né, configurá-la do jeito que você quiser o seu bebê. Mas é isso, gente. Fiquem atentos, tá? E olha que esse vendedor tinha uma boa reputação. Mas ele tentou me enganar. Ele nem um momento se me comunicou que ele não iria enviar a que tava no anúncio. Só falou assim, ah, pede o ressarcimento. Esses vendedor, viu? Eles é muito engraçadinho. Eles fazem isso porque eles sabem que muitas pessoas não vão mexer com ressarcimento porque tem que ir nos correios. É transtorno ir nos correios, pegar fila, atendimento ruim. Então, a maioria das pessoas deixa pra lá. Eu não ia pagar trezentos e tantos reais numa imitação. Comprei também essa bomba de tirar leite original da Getec. Eu até testei no meu peito. Comprei também na Shopee, tá? Vou deixar o link pra vocês aí. Ela é original. Só que a minha não veio o bico da mamadeira. As resenhas que eu tinha assistido na internet acompanhavam o bico da mamadeira. Mas a minha não veio. Mas também eu não ia usar, né, o bico da mamadeira porque eu vou usar a mamadeira da mão. Eu comprei, testei, tudo certinho. E quando o Joaquim nascer, que eu for fazer a extração do leite, eu compartilho com vocês a resenha completa. Então, é isso, né, as coisinhas personalizadas do meu Joaquim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de inscrever no meu canal. Ativar o sininho de notificação. Aqui ainda tem muita coisa pra chegar. E muita coisa linda que vocês não vão encontrar aqui no YouTube. Às vezes as pessoas até compram esses produtinhos, mas não tem vídeo aqui mostrando essas coisinhas lindas. Tchau, tchau.